Todo dia lá em casa, é sempre a mesma discussão Mulher desconfiada, não quer deixar eu ir festar Mas não, eu já falei pra ela, que eu e os meus amigos não tem nada Vê que de hoje em diante um santo vai nascer Mas minha galera tá botando pra moer E agora meu Deus do céu, não sei o que fazer E na casa do meu Deus vai rolar chá de bebê Mas só que é chá de bebê pinga Bora, bora amanhecer o dia Dá banho nas meninas de bacia Mas se a onça aparecer, vai dar pancadaria E vamo lá pro chá de bebê pinga Bora, bora amanhecer o dia Dá banho nas meninas de bacia Mas se a onça aparecer, vai dar pancadaria E vamo lá pro chá de bebê pinga Rga! Ô moçada, se bora puxar de bebê pinga, vai! Todo dia lá em casa, é sempre a mesma discussão Mulher desconfiada, não quer deixar eu infestar mais não Eu já falei pra ela, que eu e os meus amigos não tem nada a ver Que de hoje em diante o santo vai nascer, mas minha galera tá botando pra roer Agora meu Deus do céu, não sei o que fazer, na casa do Bruninho vai rolar chá de bebê Mas só que é chá de bebê pinga, bora, bora amanhecer o dia Da manhã nas meninas de vacia, mas se a nossa aparecer vai dar pancadaria Vamos lá pro chá de bebê pinga, bora, bora amanhecer o dia Da manhã nas meninas de vacia, mas se a nossa aparecer Vamos lá pro chá de bebê pinga, bora, bora amanhecer o dia Da manhã nas meninas de vacia, mas se a nossa aparecer vai dar pancadaria Vamos lá pro chá de bebê pinga, bora, bora amanhecer o dia Da manhã nas meninas de vacia, mas se a nossa aparecer vai dar pancadaria Vamos lá pro chá de bebê pinga Mas só que é chá de bebê